Boa noite mais uma vez É um gosto estar aqui hoje É um gosto estar aqui hoje Por vocês ganham amizade Amada e cantadora Comigo tu fica à vontade É um gosto estar em praga O distrito da minha cidade É pura realidade É pura realidade A todos vão tu a saudar Com o cabelo sairão do ar O povo vai analisar Vai descobrir o rapaz Loco para o seu lugar Sai João, sai Joãozinho Sai João, sai Joãozinho Eu a ti tenho de pedir Eu a ti tenho de pedir Que fiquem batidos ao Cristo A coadra vai surgir Mas hoje vai-me dar força E eu a vou por a pedir O povo está de ouvir E essa é do meu agrado Sai João, batizou o Cristo Hoje sai João, batizou o Cristo Hoje sai João, batizou o Cristo Hoje sai João, batizou o Cristo E escutas o meu recado Escutas o meu recado Vim pra cá, eu tô lá desgarrada E esta noite é meu lado Olha nesta desgarrada Se tu tens a lheira preparada 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 Já te chamo a atenção Olha depressão Olha depressão Eu lhe oponho Menina na tua mão Vai portando a tensão Vai prestando a tensão A beira do lheira preparada A beira do lheira A beira do lheira A beira do lheira A beira do lheira E tenta te portar bem Lilia na cantadeira Dá nada pra brincadeira Dá nada pra brincadeira Nas cantigadas eu abuso A beira do lheira Já vem preparada Pra quem lhe souber raroso Hoje aqui não és intruso Hoje aqui não és intruso Nem tens pinta de mamelo Queria-se saber-se pra mertelada Pra despreparar do martelo Tu não me vais por amarelo Tu não me vais por amarelo Estou ligado à corrente Que eu não te posso aqui mostrar Não digas eu me espero Pronto a pensar como em tua casa Obrigada eu não quero Nas cantigas me esmero Nas cantigas me esmero As conversas ficam sérias No mostros enfrenta esta gente Ninguém vem o cabo a virar misérias Eu não trago as misérias Eu não trago as misérias Minha ideia prevalece Quem se volta a devinhar Olha e engana-se depressa Minha casa não passas fome Minha casa não passas fome Minha casa não passas fome Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu te vou dizer Tenho comida pra mesa Não sabes mas mais aprender E mesmo deitada na cama Tu ficas a padecer Vim para o povo entreter Vim para o povo entreter Não venho da realeza Só te vejo a prometer Só te vejo a prometer E a nada pôs na mesa Até me causa tristeza Até me causa tristeza Minha ideia é castiça Até gostava de comer Um chouriço Um chouriço bem chouriço Só que o que mais me parece É que trazes pequena linguíza Não ousas de malandrisse Não ousas de malandrisse Porque o saber vale dinheiro Olha disso só abonado Tenho um chouriço caseiro Liliana, amiga minha Liliana, amiga minha Liliana, amiga minha Não vou passar no vinho